Sim. Onde foi que se meteu, garoto? Droga! Calma, fica fria. Não! Qual o teu problema, hein? Ninguém se mexe, ninguém se machuca. Sai daí, cruxão! Coloca o dinheiro na bala, vai! Coloca o dinheiro na bala, eu quero um bota de 100! Bota de 100! Coloca o ala em sua vaca! O que tem aí? Só de um. E de cinco. Dá uma olhada nos fundos. Não vai. Se você se mexer, eu arrebento tua cabeça, hein? Você não se mexe aí, hein? Levanta. E as notas grandes? O que é que vocês guardam aqui? Vai, anda logo. Aí, cadê o resto dos armários? Achei esse 100. Olha aqui, eu tô tentando ser legal com vocês, otário. Tô tentando entender vocês. Cadê as notas grandes? Cadê o dinheiro? Conhece teu gato? Sabe com quem tá se metendo? Sei. Sabe com quem tá se metendo? Tá se metendo com a turma do Majestic. Ô, garoto, vem cá. Não, não, ele não. Aí, qual delas é a sua mãe? Aí, vadia, esse aqui é o teu garotinho? Eu vou contar até três e aí eu vou arrebentar os miolos dele assim, ó. Um. Já chega, vamos. Dois. Foi ele. Onde é que tá o dinheiro? Vamos nessa, cara. Não, não. Eu falei, vamos vazar. O que é isso, ô vagabundo? Pra que é que você foi atirar em mim agora? Eu falei pra não atirar em ninguém. A primeira coisa que você fez quando entramos foi atirar em alguém. Por que é isso? O que eu faço? Eu mato essa gentinha. Você tá cansado de saber. Eu sempre fiz isso. Você não pode esquecer. Tá ligado? Antes de eu te conhecer, ninguém me respeitava. Não vale a pena nem lembrar dessas coisas. Mas você já se esqueceu. Eu te amo. Eu faria tudo por você. Esse negão pirou de vez. Tá sabendo que eu sou o teu melhor amigo? Cadê a porra do dinheiro? Eu vou te matar. Falei, vamos, crioulo. Pra que é que você foi me chamar de crioulo, cara? Você tá me chamando de crioulo na frente desses colombianos nojentos? Cadê a porra do dinheiro? Já disse que eu não sei. Já disse pra gente ir. Demorou. Porque é só isso que eu sou, né? Um crioulo. Toma merda do dinheiro. É. Venha atirar nesse crioulo. E continua com a tua vida patética. Tá afim de mostrar serviço? Quer mostrar que é homem? Então vem atirar em mim, desgraçado. Desgraçados. Fica tranquilo. Não, por favor. Não machuque o garoto, por favor. Pense, fica frio aí, mulher. Não, não machuque. Calma. Entra de novo. Seu covarde. Vamos passar logo daqui. Eu vou te matar. Meu garoto, corre! Desgraçados! Ô, sua cachorra doidona! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.